Hum, pois é, né? Que coisa. Não dá tempo pra mais nada, é isso, pessoal? Já fechou? Ah, tem um áudio aí dizendo que eu tô... Falei, eu tenho que ficar calmo com as eleições. Dá tempo? Solta o Laércio aí pedindo calma pra mim. Solta, solta, cadê? Tá, fala. Boa noite, Bitar. Calma, calma, camarada. Já passou a eleição. Eu tô nervoso lá. Eu tô nervoso, hein? Eu tô calmo, eu tô calmo, eu tô calmo. Um abraço. Laércio de Osasso, poeta das águas. Amanhã tem mais Nilson Bitar na Boca do Povo. Assista agora a Siqueira Júnior e o Novo Alerta. Saudações aos que têm coragem, aos que estão aqui pra qualquer viagem e aconteça o que acontecer. A vida tem que continuar. Olá, humanos, muito boa noite. Meu nome é Siqueira Júnior e esse é o Alerta ao vivo aqui na tela da Crítica. Ao vivo, de Manaus, Amazonas, Brasil, pra quase todo o território nacional. Eu falei, quase todo o território nacional. Já, já estaremos em todo o Brasil. Se Deus permitir, a crítica continue expandindo seu sinal e logo, logo estaremos aí na sua capital, na sua cidade. Aguardem.